Enem 2018, prova amarela. Meu nome é Gilberto e a questão 142 é o tema desse vídeo. Um produtor de milho utiliza uma área de 160 hectares para suas atividades agrícolas. Essa área é dividida em duas partes, uma de 40 hectares com maior produtividade e outra de 120 hectares com menor produtividade. A produtividade é dada pela razão entre a produção em tonelada e a área cultivada. Sabe-se que a área de 40 hectares tem produtividade igual 2,5 vezes a da outra área. Esse fazendeiro pretende aumentar sua produção total em 15%, aumentando o tamanho da sua propriedade. Para tanto, pretende comprar uma parte de uma fazenda vizinha. Qual é a área mínima em hectare que o produtor precisará comprar? Existem 5 opções e você pode dar um chute, mas não faça isso meu amigo, não faça isso minha amiga. Vamos interpretar o problema com calma. O objetivo do problema é calcular a área mínima em hectare que o produtor precisará de comprar. Informações. O fazendeiro tem uma área de 160 hectares, dividida em 40 hectares, que tem produtividade de 2,5 vezes maior, a outra área de 120 hectares. Vamos chamar de x a produtividade por hectare da área de 120 hectares. Logo, 2,5x é a produtividade por hectare referente à área de 40 hectares. Logo, a produção desse fazendeiro vai ser 120 vezes a produtividade de x, somado com 40 vezes 2,5x, que é a produtividade de 40 hectares. 120x mais 40 vezes 2,5x é 100x. Total da produção dele, 220x. Comprando uma área da fazenda vizinha, cuja produtividade é x, a nova produção será. O 220 que ele produz hoje é 100%. Se ele aumentar em 15%, vai ser o 100 mais os 15, 115%. Então, p vezes 100, 100p. 220x vezes 115, 25.300x. 25.300x dividido pelo 100 dá exatamente 253x. O fazendeiro pretende alcançar uma nova produção de 253x, só que a atual produção é 220x. 253x menos 220x dá 33x. Como a área que ele quer comprar tem a mesma produtividade que os 120 hectares, ele então precisa comprar 33 hectares para que a produção aumente 33x. Resposta, letra B. Aprenda, pratique e evolua. Compartilhe conhecimento. Forte abraço.